Febre, dores de cabeça no corpo e muitos outros sintomas tem feito muita gente a lotar as unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte. E não é pra menos. Esses são alguns dos sinais da dengue e até do zika vírus e da febre chikungunya. O resultado são as longas esperas nos postos. As lágrimas, Valdenice aguardava atendimento pra checar os sintomas de dengue, que começaram há três dias. Eu saí da cama hoje, mas minha cabeça vai explodir. Vários outros pacientes relatando os mesmos sintomas lotaram a UPA Leste nesta sexta. A previsão pra consulta com um dos quatro clínicos de plantão era de até seis horas. Demora que causou indignação. Camila trouxe a mãe, que teve a dengue confirmada, mas apenas sete horas depois de chegar, a paciente recebeu soro na veia, um dos tratamentos indicados. Muita gente precisando de soro ia falando que o soro é só pra caso de urgência. De acordo com o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte tem mais de 5.100 casos suspeitos de dengue. Mais de 750 confirmados até o momento em 2016. As unidades de saúde que mais confirmaram o diagnóstico foram as do Barreiro e a da Pampulha. E segundo especialistas, a orientação é procurar atendimento médico nos primeiros sintomas da doença. Febre, dores pelo corpo e aí podem ter manchas, podem ter dor atar dos olhos. É bom lembrar que o mosquito Aedes aegypti também transmite a chikungunya e o zika. No estado até agora já são 38 mil casos suspeitos de dengue, 114 da febre e 50 do zika vírus. O chikungunya, ele se manifesta com febre também, mas principalmente dores em articulações, principalmente articulações das mãos e podendo acometer até grandes outras articulações como os ombros, joelhos, tornozelos, por exemplo. E o que mais identifica os casos de zika vírus são as manchas na pele. Não existe tratamento específico contra nenhuma das três. Ou seja, não existe um medicamento que atue contra o vírus em cada uma das três situações. O manejo, o tratamento é a hidratação. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a UPA Leste tem atendido uma média de 350 pessoas por dia e que o tratamento com hidratação venosa é indicado para casos específicos. Quanto aos outros casos, o tratamento é por via oral. Disse ainda que as unidades de BH estão recebendo um maior fluxo de pacientes do interior. Obrigado. Obrigado.